Oi meus amores, hoje eu tô aqui toda descabelada em frente a minha casa, eu vou gravar um pouquinho pra vocês como ela tá A última vez que eu vim aqui, não tinha... eu acho que da última vez que eu gravei ela não tava nem em pé inteira, gente Agora já tá tão rápido, eu queria ter gravado antes, mas não deu porque ela rebocou por dentro, colocou contra a pista e a gente não podia entrar lá dentro E aí também colocou portão, da última vez que eu gravei nem tinha portão, mas aí colocou portão e eles fecham e aí a gente não pode entrar Que a gente fica sem a chave, então não deu pra gravar antes, mas eu vou mostrar pra vocês agora como que tá, gente Eu tô apaixonada, eu tô abismada de como que essa casa tá ficando pronta rápido, vou mostrar tudinho pra vocês Olha gente, essa é a vista da casa, acabaram de colocar a calçadinha aqui e o portão já colocou, já até deu acabamento Colocou a primeira, passou a primeira mão de, eu acho que isso é a seladora, aí o portão, olha aqui, rebocou e tem que passar por aqui Olha lá, ó, tô gravando vocês, dá oi pra minha gravação, vai ficar registrado, tá vendo? Aí aqui é a frente da casa, tá ficando muito bonita essa casa, gente, tô apaixonada Nem tô gostando, né? Depois a gente vai ter que fazer um churrasco, né? Pra comemorar, né? Deixa eu ver isso, ouvir eu falando isso Olha aqui a sala, ó Aí ali já colocou o azulejo na cozinha Tá colocando, na verdade, né? Fala oi pro meu vídeo Dá oi pro meu vídeo Aí, ó, colocou, tá colocando o azulejo, fez o detalhe ali, ó Aí vai ser onde vai ficar o fogão E aqui tem o balcão, que ainda não acabou Mas aqui já Já concretou Rebocou, já rebocou tudo, né? Aí aqui, ó, o hallzinho Que vai pro banheiro pro meu quarto Aqui é o banheiro, ó Olha esse detalhe, gente Que lindo! Tô apaixonada, sério E eles já colocaram o Azulejo no banheiro todo Só falta fazer o detalhezinho lá de cima de gesso Mas primeiro tem que colocar o O azulejo Pra depois Fazer o detalhe com o gesso Esse é o banheiro Aí daqui do banheiro, ó Sai, vem, volta pro hallzinho Vai pro quarto Olha, gente, já tem até o gesso lá em cima Olha o gesso E aí vem pro meu quarto, ó Aqui é a portinha E aqui é o quarto, ó O quarto também já tá com uma mão de Já tá maciado, já E aí, ó Gente, ficou bem grande o quarto, ó Eu achei que ficou bem grande, né? Pra mim e pra ele tá ótimo E aqui, ó É a outra vista de Do meu quarto pro Jardim de inverno Aqui vai ser uma porta de vidro E aqui é o jardimzinho de inverno A gente pediu pra deixar essa partezinha De terra E aí o resto Concretou tudo E fica bem alto, ó E ali vai ser a minha sala Que é aquela porta Vai ser uma porta de madeira ali Lá a sala Que vai ser uma janela O jardim de inverno E aqui a janela do meu quarto E é isso, ó Aí aqui vem do hall Vai pra sala e pro Pra cozinha E aqui, ó Aqui vai ser a lavanderia Aqui vai ser a lavanderia Que eles tão colocando azulejo E aqui, ó A lateral da casa Que já tá até passado Uma motoceladora Se eu não me engano Aqui é o fundo Dá oi pro vídeo Ah lá Tá vendo? Aqui ficou o fundo Ficou bem grandão E aqui do lado Ainda tem um espaço bom Dá oi pro meu vídeo E você também Aê E aqui vem pra frente, gente De casa, ó Aqui ainda tá Colocou esse Essa calçadinha hoje Se eu não me engano Tá molhada Ainda não pode pisar Esse portão ficou bem bonito Também, eu gostei A vista da casa, gente De fora, gente Tô simplesmente apaixonada Sério A casa tá indo muito rápido Tá muito mais rápido Do que eu imaginei Tá muito mais rápido Do que eu imaginei, gente Tô apaixonada Olha lá Minha casa, cara Tô toda escabelada Acabei de sair de serviço Com a cara toda cagada Mas eu vim filmar pra vocês Porque eu acho que tá muito lindo E era a única hora Que dava pra filmar, gente Eu vou colocar os vídeos Da evolução da casa Eu espero que vocês Estejam gostando Porque tá tudo muito lindo Muito, muito lindo mesmo Tô apaixonada, cara E é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau Tchau Tchau